Esse grupo de jovens esteve nos estúdios da Record TV Goiás. A frase estampada na camiseta deles resume a ideia por trás do Projeto Help. Não te julgo, te ajudo. Esse é o lima do Projeto Help, porque nós fomos pessoas que superamos. Então, é uma forma, uma abertura que a gente dá para a pessoa, para ela saber que ela não vai ser julgada, porque a gente superou, ela também pode superar. Boa parte dos integrantes do projeto já passou por experiências ou fases difíceis da vida, até dramáticas, apesar da pouca idade. Eu tive complexos de inferioridade. Eu não conseguia comunicar com ninguém, eu não conseguia falar, eu não conseguia me entumar com as pessoas, eu não conseguia fazer nem amizade. Então, através do Help eu consegui vencer esse problema. Hoje, eles usam a própria história para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. O trabalho do pessoal do Help é praticamente diário, com abordagens nas ruas, empresas, escolas, faculdades, qualquer lugar. Mas no próximo sábado tem um evento especial, um mega Help, em todo o Brasil. Aqui em Goiânia, vai ser no Parque Marcos Veiga Jardim, ali colado no autódromo, a partir das 3h30 da tarde. Vamos ter diversas atividades, como o Tatame da Vida, a Escalada da Superação, o Musical e muitas outras atividades, tudo com uma mensagem de superação. O projeto normalmente distribui cartinhas com frases de incentivo. Colocamos nas pontes, nos parques, até entregamos pessoalmente para as pessoas, né? Porque o nosso lema também é uma palavra pode salvar uma vida. Por causa do evento de sábado, a cartinha virou uma cartona gigante, também com as frases animadoras. A equipe do Balanço Geral deixou as suas mensagens. A gente vê que é muito importante não só a gente poder falar sobre esse assunto, a gente compartilhar para que as pessoas, elas se sintam acolhidas, né? Eu sou humorista, vivo do humor, da alegria, mas também há momentos de tristeza. E nesse momento de tristeza é que nós realmente precisamos de apoio, de uma palavra amiga. Também deixei a minha mensagem escrita. O Oluares Ferreira não esconde que teve problemas psicológicos recentes. Entende bem a importância do projeto e desse encontro no parque. Eu comecei a passar por situações que só depois, quando eu busquei ajuda com psiquiatra, que eu descobri que eu estava com depressão, hoje eu tomo medicação. E o que eu digo para as pessoas é, converse com alguém, não sofra sozinho. O Mega Help não quer ser apenas uma chance para conversas, palestras e lágrimas. Vai ter esporte, arte, entretenimento e cultura. Inclusive a afinadíssima Alícia e o seu culelê, essa espécie de cavaquinho. Mudança radical, mudança dentro de mim Sorrindo pra valer, hoje eu sou feliz Mudança radical que aconteceu dentro de mim Oh, 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 oh